A polícia militar apreendeu oito tablés de maconha em três corações. Mas não é possível, o mundo é maconheiro de mais da conta, mas em qualquer lugar tem... Olha o tanto de maconha. Segundo a PM, eles receberam uma denúncia que tinha chegado droga e armas numa mata próximo a uma fazenda e que no local estavam três suspeitos. Aí a polícia fez busca lá e quando os três homens viram os policiais, pularam no rio do peixe. Aí você vê, fugiu da polícia e pulou dentro do rio. Eita, dois suspeitos menores de idade foram localizados, mas nada foi encontrado com eles. Por isso, eles foram liberados. O terceiro suspeito não foi encontrado. Os policiais voltaram no local da abordagem e acharam na mata, além da maconha, dinheiro, munição, uma luneta com mira laser. Todo o material estava enterrado em tambores e sacos plásticos em vários pontos da mata. Os materiais foram apreendidos. Está aí, prejuízo para os traficantes, está vendo? Prejuízo danado. Compensa. O que eu falo para você não compensa. Os caras viajam na maonese de malha conta, né? Eita, aí a polícia pega, pronto. Agora está lá todo mundo chorando.